Após dizer na imprensa que Bruno seria o pai do filho dela A justiça de São Paulo condenou uma empresa de seguros que se negou a oferecer o serviço para um homem obeso Nos últimos seis anos cresceu o número de pessoas com excesso de peso no país De 42% em 2006 para 48% no ano passado Outro aumento expressivo foi na quantidade de obesos Que passou de 11,4% para quase 16% O drama é vivido por homens e mulheres sem muitas diferenças E o problema vem ocorrendo cada vez mais cedo Os jovens são o alvo da vez Os dados são do Ministério da Saúde que já prevê campanhas para reduzir este índice alarmante Segundo este nutricionista, a principal causa está nos maus hábitos alimentares do brasileiro Cada vez mais o brasileiro tem adotado um padrão de vida e um padrão alimentar próximo do americano E isso tem traduzido do aumento da pandemia de obesidade Que não acontece só pontualmente no Brasil, acontece no mundo todo Com péssimos hábitos alimentares, trocas da nossa alimentação nativa Diminuição do arroz e do feijão na composição do prato do brasileiro Aumento de frituras, aumento de alimentos industrializados com alto teor energético Em contraponto a tudo isso, a esse aumento de ingestão calórica Uma redução do gasto energético Muito além da aparência, quem está acima do peso nem imagina que está correndo risco De sofrer infarto, cirrose e outras doenças crônicas A obesidade é a principal causa de uma doença chamada síndrome metabólica Essa síndrome metabólica é uma síndrome que traz como obesidade principalmente abdominal A gordura visceral, gordura perto do pâncreas, gordura no fígado Gordura nos órgãos internos da cavidade abdominal O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa a pagar 10 mil reais de indenização Por ter se recusado a fazer o seguro de vida a um homem obeso A seguradora justificou que o índice de massa corporal dele estava acima da média E não levou em consideração os laudos médicos que não apresentaram nenhuma doença crônica Por causa do sobrepeso Para os desembargadores, a empresa só prestou atenção nas dimensões do provável cliente Já que tinha 1,80m de altura e pesava 130kg De acordo com este advogado, a decisão foi uma forma de amenizar os constrangimentos Sofridos pelo homem que buscava apenas o seguro de vida E ressaltou que a empresa jamais poderia se negar a oferecer o serviço Negar a contratação de um seguro de vida Não é nem seguro saúde, é um seguro de vida Porque o cidadão é obeso Então isso aí realmente configura no meu sentido uma discriminação A ordem judicial foi apoiada por muita gente na rua Isso é preconceito com ele, isso aí é muito errado, a empresa não devia fazer isso Todo mundo está sujeito à debilidade e à deficiência Se a finalidade dele é cobrir, é proteger a saúde Então é mais do que justo ele fazer Agora recusar por quê? Isso é derrogação, né?